Ó, essa daqui foi a mini casa que a Ana Flávia mandou pra gente ver. A mini casa com 12 metros, com dois andares. 12 metros. Já pensou se hospedar numa mini casa de dois andares com ofurô? Gente, não é só um quarto, é uma casa que tem sala, quarto, cozinha, banheiro. Sejam bem-vindos a micro casa de dois andares. Você entra na casa e você já tá na parte principal, que é a cozinha. Aqui a gente já tem um fogão de duas bocas, temos geladeira, tem forno. Não dá pra você fazer qualquer tipo de comida. Inclusive, eu tô fazendo um pão de alho aqui, que eu tô morrendo de fome. Dá pra fazer qualquer tipo de comida. Você vai fazer um peixe nessa mini casa, empestir a casa inteira, você fica com cheiro de peixe o ano inteiro na mini casa, né? Vou nem comentar isso. Em cima, gente, quanto espaço tem pra guardar? Olha, gente, olha só. Olha só, ela tá sendo irônica. Ela tá sendo irônica. Ela tem que estar sendo irônica. Pra você fazer qualquer tipo de comida, inclusive, eu tô fazendo um pão de alho aqui, que eu tô morrendo de fome. Micro-ondas. E olha aqui em cima, gente. Quanto espaço tem pra guardar? Quanto espaço tem pra guardar quatro copos? Quatro copinhos. Coloca quatro copinhos ali e acabou. Aqui embaixo do armário também, ó, tem um armarião aqui. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Aqui embaixo do armário também, ó. Ó, duas colheres. Tem duas colheres só, ó. Ó, duas colheres e duas facas. Quanto espaço tem pra guardar? Tem um armarião aqui. E aí você pensa, tá? Onde que eu vou comer? Aqui, meu avô. Olha só. Eu já cansei. Vocês podem até sentar no sofazinho ali, ó. As cadeiras são empilháveis e você... Isso, aí, ó. Aí, ó. Olha só. Não, eu preciso comentar isso daqui, ó. Ó, ela sentou ali. As cadeiras são empilháveis. Aí eu tô sentado desse lado aqui. Eu levanto. Ah, preciso fazer alguma coisa. O que que vai acontecer comigo? Vou bater com a cabeça aqui, ó. Na escada. Super incrível. E se você pode papar. Vem cá. Tcharam! Do lado da cozinha. Sim, mas ó. Olha, meu Deus, gente. Banheiro do lado da cozinha. Não tá pra ver nada. Mas ó. Ó, você... Tem alguém fazendo peixe na cozinha. Tem alguém soltando um barro no banheiro. O cheiro vai se misturar, ó. Uma delícia. Tem uma janelona aqui. Privadinha. Eu tenho 53. Se você tiver até 1,80, você toma banho de boa. Se tiver 1,90 pra cima, você vai ter que se lavar assim, ó. Aqui você sobra as escadas. E vem ver o que tem aqui. Um ralzinho com LED. E ó, não é só isso. Você ainda pode dormir aqui. Tem um ar-condicionado aqui. Que fica uma delícia. A casa é geladinha. Ah, não. E o quarto principal. Oh, yeah. Gente, que coxão bom. E ó, não tem perigo de bater a cabeça caso você acorde assustado à noite. E ó, TV. Qual que é o fator mais surpresa dessa casa? Tem uma parte secreta. Uma portinha. Tem aqui, a gente vai descobrir na parte 2. Já pensou você se hospedar numa mini casa? Agora eu quero saber qual que é a parte 2. Agora eu quero saber como é que eu vejo isso daqui. Eu quero saber a parte 2. Vários, bem pequenininhos. E vem aquela portinha. Tipo assim, sabe? Tô indo pro jardim secreto. Olha. Super acessível. Olha isso, é muito gostoso aqui. E a gente tem uma arvorona passando por esse lugar. Passando por essa varanda, Deck. Olha só. Aqui já tem a vista de todo o terreno das mini casas. E ó. Imagina você tomando seu cafezinho da tarde. Mano, essa parte é muito legal. Seu noite da tarde aqui no pôr do sol. Curfe. Você pode relaxar. Ai, que delícia. Dá pra você correr, porque aqui tem rede. E um ofurô enfiado no chão. Olha isso, gente. É aquilo, gente. É um ofurô. Você pode se massagear aqui, entendeu? Tomar seus vinhos, seus drinks. Isso é muito top. E ainda tem o pôr do sol. E vamos de parte 2. O que tem na portinha secreta da mini casas. Essa parte 2 me ganhou. Essa parte 2 aqui me ganhou. Me ganhou real.